Tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é vento de perder amor, é pago, é pago. 14ª edição, Shopfest, agora Sunset, com decoração especial. Casa cheia, Renato, que loucura, vocês conseguiram fazer um negócio sensacional. É, realmente, esse ano nós optamos por inovar, por renovar todo o conceito da nossa festa. Então, nessa edição, a 14ª edição, houve aí toda uma reprogramação do nosso paisagismo, do nosso conceito de shopping. Nós conseguimos aí fazer toda uma diferença em relação às outras edições. Pelo que me falaram, tem 2 mil pessoas aqui dentro, é isso? Olha, eu acredito que sim, eu não consigo nesse momento computar os números, mas deve estar bem aproximado a isso. Então, vocês trouxeram parcerias sensacionais, como o Inho, o Badaró, a Vila de Onísio, tá aí o Porca Paraguaia, que já é tradição. Música, uma dupla sensacional, simpaticíssima. É, realmente, pela primeira vez dentro da Shopfest, nós resolvemos trazer uma atração que não fosse local, fosse mais abrangente a nível nacional, mas sem perder aí os nossos apoiadores, os nossos parceiros aqui da cidade, né? Os artistas da cidade também estão presentes. Mas, realmente, a dupla Maria Cecília Rodolfo faz a diferença. É importante frisar que é uma festa beneficente, que o Rotary tem um caráter beneficente sempre, né? É, tudo que a gente está fazendo hoje é beneficente. Inclusive, a participação de todos nós, companheiros do Rotary Club, todos fomos voluntários, a gente não recebe nada por isso. E a destinação de toda a renda dessa festa é para as ações sociais do nosso clube. Bom, vamos contar as novidades agora. O Rotary Club Palácio das Águas tem uma sede num shopping. Isso, esse ano nós também inovamos. A gente nunca teve uma sede, o Palácio das Águas, e a gente realmente inovou um conceito, indo até o Plaza Avenida Shopping. Então, nossa sede hoje é lá e é uma outra parceria de sucesso. Reunião, segunda-feira, meio-dia e 15. Obrigada e sucesso, professor. Eu que agradeço. Bom, e o Manuel Cardoso, ele é diretor de Operação Imártins do Hot Beat, o novo parque de Olímpia. E vocês são parceiros aqui do Shopfest, uma festa beneficente. Parabéns pela iniciativa, Manuel. Nós que agradecemos aí o pessoal do Rotary pelo convite. O Hot Beat quer estar presente em todos os eventos dessa natureza, né? Onde a gente está sempre tentando estar em conjunto com a comunidade, fazendo o bem para o pessoal que está precisando. Bom, o Hot Beat inaugurou ano passado. Eu sempre tento descrever o Hot Beat, mas hoje você vai descrever para o meu público o que é o Hot Beat Park. Ah, o Hot Beat, ele é um parque aquático que veio para essa região para fazer um complemento, né? Já existia o Termas do Laranjais, o Hot Beat vem para fazer um complemento. Um parque que tem aí uma atenção especial com as famílias, com crianças pequenas, né? E é um parque como você conhece, você frequenta lá, você sabe disso, que tem uma proposta também de alimentação diferenciada. Os brinquedos, as atrações, são atrações para os pais ficarem bem tranquilos, deixando as crianças brincarem. É um parque mais tranquilo, é um parque diferenciado no seu paisagismo, na sua arquitetura. Enfim, é um complemento para o destino. Obrigada, Manuel. É um prazer. Eu que agradeço, Malu. Muito obrigado, viu? Shopping Fest, quem se apresenta hoje é Maria Cecília Rodolfo, aqui comigo. Maria Cecília, que bom ver você aqui em Rio Preto, mais uma vez. Um prazer para a gente, Malu. Faz tempo que a gente não veio a Rio Preto e agora é uma ocasião super especial, né? Esse show inteiramente beneficente. Um prazer para a gente. Queria agradecer ao Rotary Club por ter escolhido Maria Cecília Rodolfo por fazer parte dessa festa. São 14 anos de Shopping Fest, né? Primeira vez um nome nacional. Então, obrigada mesmo. É um prazer para a gente. Bom, agora que a gente já falou da festa, Rodolfo, como é que é trabalhar com a mulher? Bom? Malu, deixa eu olhar para o meu amigo aqui que está filmando a gente. Olha, eu acho muito bom, viu? Acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Mas, na verdade, eu não escolhi isso, né? Acho que é Deus que escolhe, Deus que une as pessoas, uniu a gente, uniu você e seu marido. E é a ocasião de trabalhar junto. A gente, acho que a gente tem que respeitar o espaço um do outro, né? Mas, quando tem amor, tudo fica mais fácil. Como é que é conciliar filho, trabalho, viagem? É difícil? É difícil. Agora é mais difícil, né? Ter que deixar o Pedro em casa. Nosso filhinho está com um ano e cinco meses. Mas ele fica bem assim. A gente voltou a trabalhar, ele tinha 50 dias. No começo foi barra. E agora ele já acostumou, ele fica super bem. Acho que ele nem liga, mas que a gente não está em casa, sabe? A gente que fica sofrendo. Gás total. O que vem aí? O que você vai apresentar lá? O show, a gente canta tudo o que aconteceu nos nossos 11 anos de carreira. A gente canta clássicos sertanejos que nós crescemos ouvindo. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui que está no show hoje vai cantar e dá muito grito, sabe? E se divertir bastante. Acho que a gente sobe ali para fazer as pessoas saírem mais felizes do que chegaram. Essa é a nossa missão nessa uma hora e quarenta, duas horas de show. Tomara que a gente consiga cumprir hoje aqui em Rio Preto. Tenho certeza que vão. Delícia. Qual que é a música de trabalho agora? Agora a gente lança Medo de Te Perder. Ela entra nas rádios agora, dia... Semana que vem. Não lembro o dia, mas Medo de Te Perder é a nossa nova música. Então, se você quiser nos ajudar e pedir muito a nossa nova música, Medo de Te Perder, ligue na sua rádio favorita e pede Maria Cecília Rodolfo aí. E aí? Rolinha não. Rolinha agora. Rolinha agora. Te perder. Puxa aí, vai. Tô indo em direção à porta lentamente Em cada passo te dou dez minutos pra se arrepender E o medo de não me dizer E o medo de te perder E o medo de você não dar o braço a torcer Aê, gente. Showsasso, obrigada. Obrigado, Malu. Prazer. Tudo que eu quero é o medo de você não dar o braço a torcer Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Sem vocês Tudo que eu quero Tô te esperando